Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar. Passear e cuidar apresenta... Vivências na natureza. Em uma tarde ensolarada de primavera, João, Chico, Duda e Nina estavam em casa esperando a madrinha que tinha programado um dia especial de observação na natureza. A madrinha os levou para um parque que tinha um jardim. A ideia era promover um momento de vivência na natureza para seus afilhados, que incluía observar a terra, as plantas e os seres vivos que as habitam. Para isso, preparou um roteiro e também pensou em alguns desafios. Primeiro, fazer uma caminhada para observar quais são os seres vivos que habitam esse local. Segundo, descobrir quem mora na terra, quais os seres vivos que não vemos com frequência. Assim que chegaram no parque, João saiu correndo em direção a um dos canteiros. Ficou lá por meia hora e, de repente, começou a gritar, Dinda! Dinda! Olha! E, se colocando na direção do solo, gritou, Para! Fica quieta! Ele falava para a minhoca que se contorcia na terra. A madrinha veio correndo e disse, João, não precisa ficar assustado. A minhoca é assim mesmo. Ela mora na terra e faz um trabalho muito bacana. Graças aos seus movimentos de escavação, ela deixa a terra cheia de pequenos túneis e cria espaços para o ar, a água e as raízes das plantas. Assim, a terra fica fofa, boa e saudável. Vocês sabiam que as raízes das plantas também respiram? Então, a terra possui espaços vazios, também chamados de poros. Neles, as raízes pegam o ar e a água que precisam. Enquanto isso, Chico estava fascinado observando com a lupa um tatu bolinha que andava tranquilo entre as folhas e que veio caminhando para sua mãozinha. Chico e Duda vieram correndo ver o que o João havia descoberto. Depois de alguns minutos, Duda virou-se e viu duas abelhas em uma flor. Ela fez cara de susto. Ficou paradinha e não gritou. Apenas apontou para as duas abelhas na flor. Depois, Chico perguntou Madrinha, se a gente falar alto, a gente assusta as abelhas, né? Sim, as abelhas são muito delicadas. Elas se assustam e não fazem mal para ninguém. Elas só picam alguém se as provocam. Vocês sabiam que existem diferentes tipos de abelha? Abelhas com ferrão. Essas picam e dói muito. E sem ferrão. Essas geralmente são nativas do nosso país. Ah, e vocês sabiam que elas são responsáveis pela polinização? Quem sabe o que é polinização? Esse é o processo que garante a produção de frutos, sementes e a reprodução de diversas plantas, sendo um importante processo de promoção de biodiversidade na Terra. É aí que surgem os polinizadores, que são animais como abelhas, vespas, borboletas, pássaros, pequenos mamíferos e morcegos, responsáveis pela transferência do pó além entre as flores. E as crianças responderam Nossa, Dinda, que bacana! As vivências da natureza são experiências de observação e contato, muito importantes principalmente na infância, pois são base da convivência com a natureza de forma atenta e sensível. Ajudam no entendimento e compreensão da relação com os diferentes seres vivos, como parte da teia da vida. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa Na linha fina que se tem para pisar Sorrir sem medo com a alma em carne viva Larga o peito Pra poder acomodar